A doçura dos seus beijos Era tão lindo e muito bom, enquanto durou Um dia você partiu, dos meus braços se afastou A dor do seu abandono, nem sei como não me matou Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim Não queira fazer pra outro o que você fez pra mim Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim Não queira fazer pra outro o que você fez pra mim Vai bem longe, muito longe, esse tempo que eu sofri As promessas mentirosas, nunca mais também ouvi Foi um martírio cruel, essa dor que convenci A sorte se desvanece, parece até que morri Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim Não queira fazer pra outro o que você fez pra mim Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim Não queira fazer pra outro o que você fez pra mim Não queira fazer pra outro o que você fez pra mim